Olá pessoal, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando e na aula de geografia hoje a gente vai estudar sobre os continentes e os oceanos. Isso mesmo pessoal, a gente vai estudar como se dá essa distribuição das terras e das águas do globo terrestre, certo? De início vamos aqui alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender esse conteúdo. Primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é o de terras emessas. O que são terras emessas? São aquelas porções de terras que não foram cobertas por água, certo? A gente sabe que a maior parte da superfície do nosso planeta Terra é coberto por água, certo? Mas aquelas partes mais altas não é coberta por água. Então, são as terras emessas que são formadas pelos continentes e ilhas. continentes e ilhas são porções de terra cercada por água. O que é que vai diferenciar um continente de uma ilha? O continente é uma grande extensão de terra cercada por oceanos, por água, que no caso os oceanos. Já a ilha são pequenas porções de terra cercada por água, certo? Essa é a diferença entre o conceito de continente e de ilha, certo? Não existe um padrão, um total de dizer que a partir de tantos quilômetros vai ser um continente ou a partir de tantos quilômetros vai ser uma ilha, certo? Aqui só para a gente ter como base, né? A maior ilha do mundo, né? Grói Holândia, que pertence à Dinamarca, certo? E o menor continente, a Oceania, né? E é considerado o menor continente, ok? Então, as terras emessas são formadas por continentes e ilhas. E tem também as terras emessas, que é formadas pelos oceanos e mares. Terras emessas, aquelas que foram cobertas, né? São cobertas por oceano, por água, né? A maior parte da superfície terrestre é composta por água, né? E essas águas, elas formam os oceanos, certo? A parte dos oceanos que estão mais próximo ao continente, aquela que sofre influência do continente e também vai influenciar o continente, aí a gente chama de mar, certo? Mas, no geral, todas essas massas d'água aqui, que nós estamos vendo, são os oceanos. Apenas aquelas partes mais próximas, certo? Que geralmente está influenciando o continente e sendo influenciado pela dinâmica do continente, aí nós chamamos de mares, certo? Mar, né? Outros conceitos que são importantes, pessoal, península. O que é península? Península, porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por uma, no qual se liga ao continente. Então, aqui, por exemplo, aqui tem vários exemplos de penínsulas, né? A Europa, né? Há quem diga que, do ponto de vista geológico, todo o continente europeu forma uma península, certo? Depois a gente vai discutir sobre isso, né? Então, só para vocês entenderem o que significa uma península, olha, uma pequena, quando tem essa porção de terra aqui, ela é cercada por águas por todos os lados, aí que eu estou citando o exemplo aqui da península itálica, certo? Apenas um que está ligando ao continente é chamado de península, certo? Dependendo do tamanho, pessoal, eu vou até... Dependendo do tamanho, pode receber outros adjetivos, essas porções de terra que são cercadas por água em todos os lados, aí apenas um liga ao continente. Quando é pequeno, certo? A extensão dessa terra, ela é pequena, a gente pode chamar de cabo, certo? Se tiver uma extensão pequena. E se for uma extensão mais pequena ainda, a gente chama de ponto, certo? Aí as maiores extensões a gente chama de península. Digamos que a península seja quando o continente, a parte do continente entra sobre o oceano, certo? E quando é o oceano que entra sobre o continente, né? Quando apresenta essa reentrância, né? Que é a entrada do mar sobre o continente, aí a gente pode chamar de golfo, baía ou enseada, certo? Essa diferença de o que é um golfo para uma baía ou enseada é apenas a extensão, seu formato, certo? Então, o golfo é quando essa reentrança, ela abarca uma área maior, certo? O Golfo do México, por exemplo, certo? Já a baía, média, né? Essa entrada, né? Como o exemplo aqui é a baía de Guanabara, certo? Tem a baía de todos os santos, entre outros exemplos. Já a enseada, pequena a entrada do oceano sobre o continente. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, ali próximo a Natal, se a gente analisar o mapa, a enseada de Ponta Negra, né? Tem a enseada de Botafogo no Rio de Janeiro, entre outros, certo? Outro conceito, certo? O que a gente deve entender é o de Istmo. O que é Istmo? Istmo é uma estreita faixa de terra situada entre dois mares, ou seja, ela está ligando duas porções de terras maiores, mais largas, certo? Essa estreita faixa de terra. Eu citei aqui o exemplo aqui do Istmo do Panamá, certo? Que é essa parte aqui lá na América Central, né? Que liga uma parte maior, que é a América do Sul, a outra parte maior, que é a América do Norte, certo? A gente chama de Istmo. Entendendo esses conceitos, agora vamos ver como é que se dá a distribuição, certo? Das terras emersas e das águas, né? E dos oceanos, né? Pelo globo, certo? Em porcentagem, 71% da superfície terrestre é formado pelos oceanos e mares, aqueles que compõem aquela parte das terras emersas, certo? E 29% é o que forma as terras emersas, né? Que são os continentes e ilhas, certo? Se de repente um alienígena, um ET, viesse visitar o nosso planeta, eu acredito, se isso existisse, se existir, eu acredito que ele certamente não chamaria, pessoal, de planeta Terra, certo? Poderia chamar de planeta azul, planeta água, certo? Por causa que a maior parte da superfície do nosso planeta é composta por água. O primeiro ser humano aí ao espaço, o soviético, o Yuri Gagarin, quando ele sobrevoou em órbita do planeta Terra, ele disse a frase, né? Que a Terra era azul, certo? Continuando, pessoal, para entender a questão dos continentes, certo? Como é que se dá a distribuição dos continentes, existe divergência, porque são muitos critérios. Eu vou citar aqui dois critérios, por exemplo, né? O geográfico geológico e o histórico cultural, certo? Para o geográfico geológico, são quatro continentes. Para o histórico cultural, são seis continentes. Então, vamos entender cada um desses critérios. Primeiro, o critério geográfico geológico, ele leva em consideração aquele conceito de continente que eu expliquei no primeiro slide. Grande extensão de terras cercadas por água, certo? E se a gente for levar esse conceito ao pé da letra, a gente tem aqui um continente, uma grande porção de terra cercada por água, que é a América. Nós temos aqui a Antártica, ou Antártida, né? Ou a inscrição com C ou com D não diferencia, certo? Esses termos estão corretos. Vocês tanto podem pronunciar ou escrever Antártica como Antártida, certo? Aí nós temos a Oceania. Aí aqui, certo? A gente vê que a Europa e a Ásia, eles formam um só bloco continental, porque eles não são separados por água, certo? Então, do ponto de vista do critério geográfico geológico, esse seria um só continente. A África já foi ligada ao continente europeu, não, ao continente asiático, certo? Aqui, próximo aqui à Península do Sinai, com essa parte aqui no Egito, mas, através da interferência antrópica dos seres humanos, que foi construído um canal aqui, um canal do Suíze, o famoso canal do Suíze, ligando as águas do Mar Vermelho às águas do Mar Mediterrâneo, certo? Então, fazendo uma ligação entre esses dois mares, acabando separando a África. Então, por isso que se seguir o critério geográfico geológico, aí a África também já está separada da Eurásia, certo? Então, formando quatro continentes, América, Antártica, Oceania, na verdade, cinco, né? América, Antártica, Oceania, África e Eurásia. Isso seguindo o critério geográfico geológico. Mas tem o critério histórico cultural, pessoal. Esse aqui é o mais utilizado para a divisão do espaço geográfico mundial. Esse é o critério mais utilizado, certo? Em que diz que tem seis, em que divide o planeta, as terras emessas em seis continentes. Então, o critério histórico cultural, tem a América, a Antártica, ou Antártida, certo? Oceania, África, Europa e Ásia. Porque, seguindo o critério histórico cultural, aqui desenvolveu povos e cultura diferente aqui na Europa, dessa porção aqui, chamada de Ásia, certo? Assim como também aqui na porção chamada de África. Então, seguindo o critério histórico cultural, que é o mais utilizado, é o que mais está sendo representado nos mapas mundos, né? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. As áreas dos continentes e oceanos, certo? Então, se a gente observar, né? Seguindo o critério. Sim, pessoal. Aí, outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Aí, cada um desses continentes, eles são subdivididos, né? Em sub-regiões. Por exemplo, a América, né? O continente americano, ele pode ser, seguindo o critério geográfico, em América do Norte, América Central, América do Sul. A Europa, seguindo o critério socioeconômico, né? Europa Ocidental e Europa Oriental. A Ásia, né? Tem várias regiões, a mais conhecida, Oriente Médio. Aí, tem o Sudeste Asiático, o Sul da Ásia, o Extremo Oriente, a África. África do Norte, África Sub-Sahariana, e assim por diante. Então, as áreas dos continentes e oceanos. Aqui, essa tabelazinha mostra, mostra, certo? Por quilômetro quadrado, quais são os maiores continentes, né? Os continentes mais extensos, assim como também os oceanos, né? Então, nós temos aqui a Ásia, a Ásia, que é um continente mais extenso, aí, seguido de América, África, Antártida, Europa, e Oceania, o menor continente, como eu já tinha falado pra vocês. Dentro dos oceanos, o mais extenso é o Pacífico, seguido de Atlântico, depois Índico, e o Gracial Ártico, certo? Então, os oceanos, né? Tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, e o Oceano Gracial Ártico, e o Gracial Antártico, certo? Para alguns autores, eles não consideram esses dois, aqui, como oceano. Segundo alguns autores, aqui é apenas um encontro desses três oceanos, né? O Pacífico, o Atlântico, e o Índico. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, certo? Continuando, só pra gente refletir um pouco, né? E quebrar um pouco esse conceito, né? Será que a expressão Americanos só deve ser usada para se referir aos habitantes dos Estados Unidos da América? Muitas vezes, a gente escuta sempre no nosso dia a dia, né? Os Americanos, os Americanos, chamando a população dos Estados Unidos da América de Americano. Nós que moramos no Brasil, que o Brasil faz parte do continente americano, será que nós não podemos ser chamados de Americano? Então, a resposta é sim, pessoal. Então, Americano corresponde a todos os habitantes do continente americano, daquele continente que se chama América, certo? Então, não é só a população dos Estados Unidos, certo? Quem nasce nos Estados Unidos da América, o ideal, o correto que seja chamado é de norte-americano, certo? Eles são norte-americanos, certo? E alguns fatos curiosos, certo? Trazendo essas curiosidades para vocês, certo? Por exemplo, a descoberta recente do novo continente que está sendo discutido aí entre os geólogos, segundo os geólogos que já vinham há muitos anos procurando esse continente perdido, certo? Segundo eles, eles encontraram esse continente chamado de Zelândia, certo? Que é formado pela Nova Zelândia e as ilhas de Nova Caledônia. Segundo os geólogos, essa parte aqui do continente onde tem a maior parte que é imersa, certo? Está submersa no oceano, essa parte aqui forma uma placa continental, vocês já estudaram a questão das placas tectônicas, forma uma placa tectônica que ela vai, ela, ela, não é, ela não está junta, não está colada com a placa australiana, certo? que é o que forma o continente da Oceania. Então, segundo essa pesquisa recente, está, eles apontam para a descoberta desse novo continente, né? A Zelândia, certo? Mas como ainda são discussões dentro da ciência, a gente não está considerando ainda como um continente. Os mapas ainda não estão mostrando esse novo continente, certo? É só curiosidade que eu estou trazendo para vocês. E outra curiosidade, pessoal, é que os continentes, eles já foram juntos, já se separaram, se juntaram novamente e se separaram, certo? Como vocês já devem ter estudado a teoria da deriva dos continentes, né? De Alfredo Wagner e também a teoria da tectônica de placas, né? Então, há milhões de anos atrás, era um só continente, né? A Pangeia, né? E um só oceano, Pantalaza. Pantalaza. Aí, eles foram, o continente foram se fragmentando, foram formando outros continentes, né? E novos oceanos até chegar a essa configuração atual, certo? E daqui a alguns milhões de anos, esses continentes voltarão a se juntar novamente, certo? Então, são dois fatos curiosos, é aqui a nossa principal referência e saudações, certo? E até a próxima aula, pessoal. Tenham todos um bom dia.